Olá, pessoal! Tudo bem? Estou aqui no meu canal do YouTube pra ensinar pra vocês, gente, esse ponto maravilhoso que você fala que é ponto tunisiano, né? Mas não, ele é inteiro em crochê, gente. É viciante fazer esse ponto aqui. Onde você pode fazer uma manta, uma passadeira, um jogo americano, enfim, tá? Tá? Logo depois, gente, mais pra frente eu vou ver se eu faço uma manta com esse ponto pra vocês ensinar aqui no canal, tá? Não sei o nome desse ponto aqui, porque eu inventei, então, eu espero aí que a gente possa fazer várias coisas aí com esse tipo de ponto. Eu vou ensinar pra vocês, sim, aqui no meu canal do YouTube, tá? Vou precisar, gente, de barbante número 6, o que você tiver na sua casa aí. Mas antes disso, gente, antes de passar pra lista de materiais, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal, tá? Se inscreve, clica no sininho pra receber as notificações de novas videoaulas, pra gente poder aí estar apresentando mais peças ainda pra vocês aqui no meu canal do YouTube, tá? Então, vamos passar pra lista de materiais que eu vou precisar aí pra gente fazer esse lindo ponto. Aqui, gente, eu peguei uma sobra que eu tinha do diamante, isso daqui é da Teixo, tá? Ele é número 6. O que você tiver na sua casa agora de barbante número 6, de ordem 6, pegue aí pra prender esse ponto, tá? A agulha que eu vou utilizar 3,5 milímetros e uma tesoura pros arremates. Agora, vamos passar aí pra aula do nosso canal. Então, vamos lá, gente. Eu vou pegar aqui o meu barbante 6, a minha agulha 3,5 e vou fazer a introdução aqui do nosso ponto, tá? Eu vou fazer, gente, serão múltiplos de 10. Então, se você quiser fazer um tamanho maior de alguma peça que você quiser, façam de 10 em 10 a peça de vocês. Aqui, eu vou fazer 20 correntes pra gente ter uma base, ó. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer aqui as 20 e já volto. Fiz aqui 20 correntes, tá? Pra gente ter uma base de como é que faz o ponto, tá? E vou fazer o seguinte. Vou vir na terceira corrente ao contar da agulha, ó. Uma, duas e três e vou fazer um ponto baixo. Então, por toda a extensão aqui das nossas correntinhas, vão ser um ponto baixo pra cada uma, tá? Ó, pra cada uma você vai fazer um ponto baixo aqui. Façam aí a volta inteira até a gente chegar aqui em ponto baixo e eu já volto. Pronto, pessoal. Fiz ponto baixo em cima de cada corrente. Agora, eu vou fazer três correntes que me dá a altura de um ponto alto, viro o meu trabalho, laço. Aqui, eu não vou trabalhar quanto a partir desse, porque aqui eu já tenho um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, em cima de ponto baixo daqui de baixo, ó. Façam, então, um ponto alto sobre cada pontinho baixo que você fez aqui na carreira de baixo, ó. Só ponto alto. Então, eu vou fazer até nós chegarmos aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui, eu já fiz ponto alto em cima de ponto baixo. Vou laçar a minha agulha e vim aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. E aqui, eu vou fazer um ponto alto aqui, bem no cantinho, ó. Tá? Agora, gente, eu vou virar a minha peça dessa forma de novo, tá? Ó, percebam aqui. Viro, faço. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou fazer uma corrente e virar aqui o meu trabalho, tá? Aqui, já temos um, como se fosse um ponto, se essa corrente fosse o nosso ponto baixo. Então, aqui, eu vou fazer, novamente, ponto baixo em cima desses pontos altos aqui que nós fizemos embaixo, tá? Ó, pegando sempre os dois, tá? Essas duas alcinhas. Então, você vai fazer a volta inteirinha aqui da sua peça, tá? Até a gente chegar aqui, ó, aonde eu vou tá voltando pra mostrar. Pronto, pessoal. Aqui, ó, fiz uma. Agora, eu vou vir bem aqui nessa, nas três correntes, tá? Na terceira. E vou fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer o nosso ponto, tá? Nós vamos virar o nosso trabalho assim. Fazer três correntes, que me dá a altura aqui de um ponto alto. E vim aqui embaixo, ó, nesse segundo ponto alto embaixo, não, quanto é esse, quanto é aqui, ó. Vou dar uma laçadinha na agulha e vou passar aqui a agulha por trás, ó. Introduzir e fazer o meu ponto alto em relevo. Dá uma alongada aí no ponto, tá? Pra alcançar e faz o ponto alto em relevo, puxando duas vezes aqui o ponto. Então, percebam que eu já trabalhei aqui esta parte aqui, ó. Conta como aqui, ó. Com esse ponto de baixo e aqui também. Vou trabalhar aqui nesse agora, ó. Laçadinha na agulha e vou fazer um ponto alto aqui, tá? Agora, gente, eu vou laçar a agulha. E como aqui a gente já trabalhou nessa direção, nós vamos esquecer esse ponto. Vai laçar e vai vir nesse segundo, ó. Laçando e fazendo ponto alto em relevo, pegando por trás aqui, ó. Dá uma alongadinha e faz o ponto alto, puxando duas vezes, tá? Laça a sua agulha. Como aqui eu já trabalhei, ó, a gente vai descartar e vai vir pra cá e vai fazer o ponto alto. Porque está na direção do ponto baixo, né? Então, a gente tá fazendo ele em relevo. Laça a sua agulha. Ó, aqui eu já trabalhei e vou vir aqui, ó, fazendo em relevo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Como se eu estivesse pulando aqui. Mas não, na verdade, eu já trabalhei nessa direção, tá vendo? Laça e vai fazer o ponto alto em relevo aqui, pegando por trás. Alonga e puxa duas vezes, tá? Agora, eu vou laçar. A gente já trabalhou aqui, ó. Tá vendo? Nessa direção. Você vai vir pra cá, pro próximo, vai fazer o ponto alto. Ó, normal. Laça, aqui você já trabalhou nessa direção, vai vir pra cá, pra esse próximo, fazendo o ponto alto em relevo, ó. Puxando duas vezes a sua agulha, tá? Vou fazer mais uma vez pra mostrar. Aqui, eu não trabalho, porque tá nessa direção, venho aqui no próximo, faço o ponto alto, ó. Laço a agulha, que eu já trabalhei, venho pra cá, pro próximo, faço o ponto alto em relevo. Então, eu vou fazer por essa extensão, até chegar aqui, pra mostrar pra vocês como é que eu finalizo. Ó, pessoal, pra mostrar pra vocês, eu fiz o ponto alto aqui, só no finalzinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Temos o penúltimo, vou laçar aqui, fazendo o ponto alto em relevo. Vai dar certinho, tá? A quantidade de pontos que eu mostrei pra vocês. Agora, você vai laçar, vem aqui bem em cima na terceira corrente, ó, uma, duas e três, e vai fazer o ponto alto aqui. Olha, já tá formando o meu desenho aqui do meu ponto. Agora, gente, é o seguinte, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho, pula esse daqui e vem pra cá, porque aqui já significa um ponto baixo, ó. E vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo em cada ponto alto aqui, tá? Percebam que ele fica bem bonitinho também aqui atrás, ó. Aqui vai fazer um ponto baixo pra cada ponto. Por toda a extensão. E eu vou fazer, chegar aqui, vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoal, aqui, ó, fiz um ponto baixo. Vou fazer na terceira aqui, agora, um ponto baixo também, ó. E vou fazer da seguinte forma agora. Eu vou aqui virar o meu trabalho, tá? Que a gente vai agora fazer agora uma coisa bem bacana. Subir três correntes aqui na minha agulha. Agora, você não vai, deixa eu ver aqui, gente, você vai laçar aqui e a gente tem um ponto alto em relevo, certo? Aqui, nessa direção do ponto alto em relevo, a gente vai fazer só um ponto alto normal aqui, não vai pegar ele em relevo, não. Aqui, um ponto alto. Agora, nós temos aquele lá de trás, ó. Aquele lá atrás. Nesse aqui, você vai colocar ele com a agulha pra frente, trabalhando pra trás. Porque a gente vai intercalar pra ele formar o desenho, ó. Alonga e faz o ponto alto em relevo. Esse tá em relevo, vai ficar normal o ponto alto. Esse tá pra trás, então, a gente vai trabalhar ele aqui, pra ficar em relevo pra frente agora. Então, o desenho vai ganhando formato a partir de agora, tá? Laça, aqui você tem o ponto alto em relevo, faz o ponto alto normal. Laçada na agulha, vem fazendo por trás, tá? E vai puxar e fazer uma alongada aqui o ponto alto normal, tá? Laça a sua agulha, vem nessa direção do ponto alto, faz um ponto alto. Agora, vai ficar bem mais fácil de você trabalhar. Porque você sabe que o de trás vai pra frente agora com o ponto em relevo, ó. E o que tava na frente vai ficar com o ponto alto normal. Laça, vem fazendo assim com a agulha e faz o ponto alto meio que alongado aqui, gente. Olha que lindo que tá ficando o ponto. Aqui você tem o ponto alto em relevo, faz o ponto alto normal. E aquele que ficou pra trás, que você fez o ponto alto normal, vai ficar com o ponto alto em relevo agora, ó. E puxar duas vezes, dando uma alongada. Laça a sua agulha, esse ponto alto em relevo, faz o ponto alto. Laçada e faz agora o ponto alto em relevo aqui, aquele que ficou pra trás, né? Fica muito bacana, ó. Esse daqui você vai fazer o ponto alto. Laçada na agulha, pega em relevo, faz o ponto alto em relevo. E esse aqui faz o ponto alto normal. E aqui a gente faz mais um ponto alto, tá? Pra finalizar, não pega em relevo não. Faz ele em ponto alto porque tá finalizando aqui esta parte, tá? Fica assim. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo. Vira o trabalho, uma corrente, pula esse, vem pra cá, faz só ponto baixo. Tá? É só assim, sempre você tem que fazer uma carreira de ponto baixo pra poder fazer a próxima com o desenho, tá? Ó, esse ponto em uma manta, nem uma passadeira, deve ficar maravilhosa, né, gente? Já imaginei aqui numa passadeira, numa manta de sofá, fica divina, né? Ó, só ponto baixo. Vamos fazer até o final, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa outra carreira aqui, tá? Aqui também. E aqui um ponto baixo aqui, ó. Agora, eu vou virar o meu trabalho, faço três correntinhas aqui. E vou vir direto fazendo o ponto alto em relevo, porque aqui ele tá pra trás, tá vendo? Ó. E vou pegar já aqui, já começa fazendo o ponto alto em relevo. Ó. Agora, que ele tá em relevo, vai fazer ele normal, ponto alto. Laça, ele tá pra frente, ele vai se formar o relevo. Na verdade, ele é o ponto alto sem relevo, né? Laça, ponto alto em relevo, ponto alto normal. Tá, minha gente? É assim, ó. Laça, vem pra cá, faz o ponto alto em relevo. Laça, faz o ponto alto normal. Laçada na agulha, faz o ponto alto em relevo. E aqui vai fazer o ponto alto normal. Laça o ponto alto em relevo e assim por diante, tá, minha gente? Na hora que você vê que tá ponto alto, faz o ponto alto normal. Viu que tá em relevo? Faz ponto alto. Aqui tá normal, vai fazer o ponto alto em relevo. Por quê, gente? Ele vai ganhando um desenho lindo. Olha só que bacana, tá, gente? Ó. Só desta forma. Então, eu vou fazer até aqui, vou mostrar pra vocês como eu finalizo pra fazer os acabamentos. Pronto, pessoal. Aqui eu fiz o ponto alto em relevo, aqui o último laço. Venho na terceira aqui, faço o ponto alto normal, ó. Eu vou fazer quantas carreiras eu quiser, né? O tamanho que você, na verdade, preferir aí do outro lado. Quando você ver que já tá o tamanho que você deseja, você vai virar aqui a peça, fazer uma corrente e fazer ponto baixo aqui em cima de ponto alto que você fez embaixo, tá? Ó. Só assim, né, gente? Esse ponto é super fácil e super bonito pra você tá fazendo muitas peças bacanas, hein? Parece aquele ponto tunisiano, esse ponto tá lindo demais, né, gente? Depois a gente vê um ponto pra dar pra ele, que eu achei muito top, muito legal mesmo. Tá? E você faz em ponto baixo, termina com um ponto baixo aqui e a minha peça, tenho duas aqui prontas, tá? Ela fica dessa forma, ganhou aí um formato muito bonito pra peça que você quiser fazer, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, te aguardo na próxima. Se inscreve aqui no canal pra receber todas as minhas videoaulas, tá? E muitas dicas de crochê aqui pelo meu canal do YouTube. Muito obrigada, gente, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!